E aí E aí E aí Cabeça Ok Segue gol Ele tá falando do jogador Solta devagar Vai checar Vai soltando que eu preciso ver o cabeceio Beleza Ele não interfere De novo vem nele Nesse momento aqui Aguarda checando o gol Aguarda Solta pra mim Aí ele vai Ele tenta chutar essa bola Calma Vamos analisar Se a bola já havia passado ou não Pode soltar Tô checando Calma Vai checar Vai checar Ele tem o contato né Pega a micro pra mim Pega a micro Pega a micro Não o outro jogador Tem que ver se tá dando a minha boa Calma Tem o contato do goleiro Calma que vai checar Volta pega aberta pra mim Vai checar Calma A bola não estava dentro do gol Calma Ele tá frente da linha da bola Estou abrindo a checagem Que eu vou chamar ele para uma revisão de possível interferência Estou abrindo a checagem Que que o campo deu Gol Vai checar Tudo é checado Wagner eu recomendo uma revisão para a possível interferência tá ele vai lá ver pega a primeira ele vai lá ver a duas tava aberta para mim a principal pega aí tá legal ok pode soltar aqui pode soltar devagar eu vou eu vou te mostrar eu vou começar pela micro tá isso aí isso aí solta 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 e ele faz uma ação na bola ok vou te dar micro a micro tá amigo amigo volta volta tá bom vai vai solta solta e ok ok para no momento do toque do atacante aí para aí volta tá bom no momento do toque aí para eu vou te mostrar que ele tava impedido volta na canela aí esse é o momento do toque na canela ok ele tá na frente da linha da bola ok solta solta o impedimento por interferência impedimento ok 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 ok